Quanto maior o estresse, ansiedade, depressão, transtornos mentais, alterações emocionais bem significativas que uma gestante apresenta, isso afeta o desenvolvimento também cerebral do próprio feto, do bebê. Ah, Rafaela, mas é qualquer estresse, é qualquer ansiedade? Não, não é qualquer estresse, é qualquer ansiedade, tá? São duradouros, crônicos, persistentes. Então, esses duradouros, crônicos, persistentes, e que acontece sim para uma parte de gestações, esses afetam os sujeitos.